Olá! Quem vos fala é Idun e bem-vindos ao vídeo de Night in the Woods. Jogo de aventura bem diferente que não enfrentamos monstros e chefes, mas coisas muito piores como responsabilidades, lidar com fracasso e mistérios. Jogamos com a literalmente gata de 20 anos, Margaret Borowski, mais conhecida como Mai, que larga a faculdade e expectativas como a única da sua família e todo o seu grupo a ir pra uma, pra voltar pra sua velha e pacata cidade de Possum Springs, morar com seus pais e ter uma vida sem rumo, enquanto toda a sua volta cresceram para a vida adulta. Esse jogo foi jogado ao vivo no meu canal que vai estar aqui na descrição. Por isso, se vocês ouvirem sonhos estranhos, eu falando com ninguém ou pouca edição, vocês já sabem. Curtam se gostarem, é muito, muito importante. Se inscreva pra ter meus vídeos sempre à mão no seu coraçãozinho e ative o sininho se você quiser a notificação deles. Aqui na descrição também está as minhas redes sociais, segue lá, entra lá, etc. Também tem meu grupo de Discord e de Steam pra vocês entrarem e a gente sempre poder conversar. Também tem a playlist do meu canal desse jogo e também a playlist da trilha sonora desse jogo que é maravilhosa. Eu espero que curta esse jogo lindíssimo tanto quanto eu, que tem um gameplay bem diferenciado e interessante. Um grande beijo e bora começar. Eu já entrei ali, não tem mais o que fazer lá dali. Vamos nos arrumar para o festival. Vamos ver primeiro o computador. Nada. Depois ninguém falou comigo. Vamos lá, refletir. Oh yeah, roupas normais. Oh yeah, hora de ficar assustadora. Opa, finalmente vamos poder... Sweet! Olha que bonitinha que a mãe ficou. Merece print. Ficou muito fofa, cara. E parece que ela está vestida com aquele... Com aquele pôster que ela tem ali atrás. Sweet! Witch, witch daga. Meu Deus, que bonitinha. Olha isso, ó. Tá vendo? É essa maga que tá ali, ó. Witch daga. Daga. Que tá vendo? Tá ali atrás. Meu Deus, eu tô muito bonitinha. Vamos ver se tem alguma coisa nova no computador. Nada. Vamos falar com o Shark. Beleza, vambora. Partir. Partir o Halloween. Fast. Vamos ver se alguma coisa muda eu vim daqui. Não posso pular. Acabei de perceber que eu não posso pular. Não sei se é porque eu vim aqui. É. Não consigo pular. Não dá pra entrar ali. Cara, o nosso porão parece mais uma caverna, uma bate-caverna do que um porão. Uma casinha pequena. Beleza. Tá o sapato ali do meu pai e da minha mãe? Impressão minha. Apareceu. Vamos lá. Vamos pra festa. Hello? Eles devem ter saído. Ha! Harfest. Nossa. Tá demorando um pouco mais pra carregar. Olha isso, mano. Posso spring. Está linda. Halloween. Harfest. Harfest. Não, não posso nem entrar aqui embaixo. Eu não posso pular. Continua travando, né? Eu não posso pular. Isso quer dizer que eu não consigo subir ali. Olha que linda, cara. Olha o gato ali atrás. Ha! 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 Maneiro. Será que eu posso pedir gostosuras e travessuras? Aqui eu posso entrar Olha a parada Olha a parada Olha isso, gente Olha a música A música é muito boa, cara Chegou na melhor parte Olha a luz no ritmo Olha o louco A abóbora gigante ali Maneiríssimo Acabou a parada já, por enquanto? Muito legal, né? Beleza, aqui é Splash nem fortune Vamos ver aqui fortune Ousaria você rodar a roda do destino? Explique Ninguém pode explicar o poder da roda Save that Salva isso Guarde isso Isso é um Alguma coisa desconhecida Circular Sei lá Isso irá dizer O surf O surf deve ser dito O que é surf? Alguém sabe? Ok Eu tô nessa Opa Beleza Cara, é muito rápido Que vira Aqui O que foi 4 Eita Spin, spin Spin away Acho que deu ruim A sua sorte É sua sorte Lugar que você estará em breve Ih, mano Não gostei muito não Pra sempre Ok Deixa eu ver isso A carta diz muito Na sua vida tem aqueles Que querem te machucar Mas também tem aqueles Que irão te proteger Você irá saber Quem são No tempo certo Então Algumas pessoas são ligadas E algumas pessoas são Cusonas Língua Linguagem Desculpe Desculpe É que apenas parece Um fato mandômico Sobre a minha vida As cartas não mentem A roda que escolhe A carta É É impossível saber Então Essa é uma verdade Impossível de saber Você aprendeu Você aprendeu Tanto Você aprendeu Tanto Criança Eu tenho 20 Bem Isso foi interessante Talvez A roda Até mesmo Rod É ao seu favor Certo Então Essa parte Tá meio alta Né Eu não sei Por que Algumas vezes Ficou mais alto Mas Não posso voltar Eu não posso voltar Que droga Beleza Vamos aqui Firme Colin Como eu Entro nessa coisa Que droga Certo Nós estamos bem Nós estamos bem Bem-vindos ao Esportacular Haveste É É Tacar balões de água Você sabe o que fazer Você tem que ser rápido Ok Vamos lá Ih Maluco Sacanagem Nossa Mano Que difícil Wow Hit me Beleza Já peguei Já peguei o ritmo Ah Eu posso tacar rápido Mano Olha isso Ah Mentira Atingi Ah Eita Porra Eita Porra Eita Porra Boa Ah Mentira Eu acertei Uau Meu Deus Eu sou muito Muito Ah Mentira Vocês viram Que eu acertei Ali né Ah Boa Você tá brincando Opa Eu sou uma Pumpkin Cara Eu sou muito Boa Bora Bora Cara Tem que tacar Muito antes Senão Ele perde Caraca Caraca Vocês são muito Rápido Boa Essa vai ser Foda Caraca Meu Impossível Ae Caramba Ah Mentira Caraca Caraca Isso é difícil Ah Mentira Vocês viram Com certeza Vocês viram Né Meu Deus Meu Deus Acabou Bem Com certeza Foi alguma Alguma coisa Na metade Do conselho De Possum Springs Nós Temos urgência Em Ajudar E Dar suporte Aos Negócios Locais E Curtir Nossa Casa Histórica Posso Spring Morelli Kathleen Não Mais Tipo Elson Springs Isso Ok Nós Terminamos Muito divertido Né E a música é muito boa Também Beleza Vamos ver onde a gente pode brincar mais Eu não posso pular Entendeu Então não tem muito lugar Que eu consiga ir Eu dou o pickaxe Vamos entrar aqui Ih Tá tudo sem nada Ei Ei O que vocês fazem? O que estão fazendo? Sério? Nós estamos Colocando Nosso sangue Nessa Nesse Nessa Nesse ano Ok Certo Vida Do O Pickaxe Quantas coisas São supostamente Supostamente Deveriam começar? Ah Em 10 minutos Eu acho Você acha? Ah Isso é um pesadelo É Porque Eu Concordei Em fazer isso A Câmera do comércio Me deve uma Grande Agora Dessa Diz Se escute Que Ok Aqui Você não tem Muitas Linhas Que Nós temos Tipo Três Não Shows Por que Porque Toda essa coisa Estúpida E ninguém Tá nem aí Pra isso Bé Por favor Essa é a parte Divertida Bé Sim Eu irei totalmente Salvar a sua bunda Eu Podia Me lembra É 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 Provavelmente Não Eles Eles Reescreveram Isso Tipo Seis Vezes É Nos últimos Dois Anos Pra ser Mais Assustador Ah É É Um Teatro Eu Acho Então É Tipo 20% Da história Verdadeira Agora E 80% É Assusto Susto Então É Tipo Uma História Falsa Ok Weird É Tipo Um Remake Ruim Que Não Respeita A fonte Material Isso Começou saí do normal, mas ficou de qualquer forma. De qualquer forma. Você tem 5 minutos pra decorar suas falas. Eu posso fazer isso. Mai, por favor. Não inguide. Ok. Vamos ter um teatro! Oh, God! Cara, que maneiro. Vai dizer que esse jogo não é foda demais. O que eu vejo aqui são os fantasmas que eu escuto com o conto de como o Posto Spring surgiu. Através da Mishis da Neblina do Tempo eu vejo armadilhas de pelo de 1793. Irmão John? Sim, irmão Steven. Desse ponto de vantagem eu espiono um buraco profundo e dentro uma grande árvore morta e do lado disso uma bruxa um spring nós somos abençoados irmão Steven. Mas realmente minha garganta está seca eu acho dessa longa e árdua viagem. carregando esses 300 beaver beaver é castor né peles de castor caraca meu como assim eu acho que beaver é castor né vamos 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 beber ó excelente irmão beleza vai lá no oh travelers ah cara eu não sei as falas se disser que eu estou falando errado vai ser sacanagem oh travelers help me ajude uma mulher extremamente velha oh é viajantes salve um um pão aí para uma velha necessitada por favor ajude eu errei a fala oh não eu fiz cobiweb fombeio sou old eu preciso de comida para instalar a minha juventude minha forma jovem eu não sei o que isso quer dizer não sei se eu estou acertando ou não ah witch raga de witch horrível de se olhar homens jovens cruéis jovens homens cruéis vocês não oferecem nenhuma dessas 300 lindas peles de castor para esquentar os meus ossos velhos art dude in out boy eu irei amortiçoá-los e nessa mesma noite vocês irão perecer eu estou assustado segura aí brother Steven eu já me aventurei eu não me aventurei para fora das colinas para cair nas palavras dessa hell hell reg eu nascia entre essas árvores na nítia reveste moon e vocês irão morrer debaixo dessa lua irmão john eu estou assustado fé irmão Steven vem você você irá se abalar facilmente por essa velha crony velha crony venha me ajudar a carregar essas 300 peles de castor acho que é castor mas pouco pouco eles sabiam que essa bruxa não amaldiçoava em vão eu acho que fomos bem fomos bem não fomos acho que eu errei a primeira eu tenho a impressão ah cara como é que eu ia saber como eu ia saber é outra cena é outra cena ajuda ajuda quem pode ajudar quem irá ajudar um pobre viajante olha o Greg ou um é pelas luas e estrelas sobre nós senhor é eu te pergunto eu acho qual é o problema você tá nessa sim ah bruxa sim eu juro amigo nesse mesmo dia essa o que é crony cara essa horrível crony é castor guaxinim é que amaldiçoou meu irmão e ele morreu não sei o que isso quer dizer ele ele acampou nessa mesma nessa mesma área da primavera eu acho sei lá na árvore morta e agora mesmo seu corpo está sobre a terra sem vida como uma pilha uma pilha de 300 peles de castor guaxinim acalme o coração eu eu amaldiçoei spring talvez seja essa uma área eu 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 qualquer homem que beber dessa água irá perecer ah eu estou derrotado eu virei juntar você agora irmão chiven ô louco velha maldita ou old chrome acho que é maldita uau eu eu também eu também estou eu estou feito porque eu bebi da água não me deixe aqui Greg bye e ainda assim ainda a maldição sem sede de sangue não e não deveria ser saciada opa mais uma parte é gaze cara tem muita palavra que eu não conheço nesse jogo cara gaze o pão da espírito irmão nós somos agora fantasma ah estão tormentados pelo por um por uma encarada acusativa sei lá de trezentas trezentos ai meu Deus trezentos fantasmas de castor isso deve 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 ver isso quem morre aqui os os amassados amaldiçados para nunca irmos embora sabe o que essa bruxa fez droga droga for for it menos pra cada para cada homem que estiver determinado nesse caminho acho que é esse e cada caminho que liderar cada caminho irá levar apenas para o seu fim ok Andy Andy pra cada lugar esse caminho pode liderar para lugares desconhecidos esse cara você da da estação de da rodoviária de ônibus jovem bruxa aqui é o deus da floresta eu não esperava você também esse não é a forma essa não é a maneira então você bruxa você atorrealizou por muito tempo neste mundo eu eu te bano pra pra caminhar na noite por lugares estranhos ó deus como você sabia eu o que jovem bruxa deixe-me falar sabiamente com você nós começamos nós terminamos na noite na floresta at night in the woods eu acho que talvez isso seja o nome do jogo night in the woods seja em referência à origem dessa cidade país seja o que for é posto spring seja a ver com a origem de posto springs mas essa não é toda a história essa é a sua fala como você sabe tanto sobre mim o deus da frase não tem poder aqui mesmo agora isso é o fim ah meus poderes infernais silêncio jovem bruxa mesmo agora o mundo que você conhece acabou e quem disse quem pode dizer que mentiu eu acho e no mundo que irá estar por vir uau é fique atenta como você vai para esses fantasmas uuuu uuuu estamos indo muito bem acabou ou tem mais acabou acabou então como foi fundado esse festival no halloween nós devemos celebrar o ano da morte e a e a fundação de posto spring que foi fundada no halloween nossa foi fundada por um fantasma ok eu o fantasma é o fantasma é prefeito concordo com isso eu acho a população de guaxinil castor é sofreu um declínio e agora nossos maiores exportes são nossas maiores exportações são milhos e abóboras nós costumava ser o o county city não vamos rir só realmente o mito da bruxa da bruxa cruel é é é produzir séculos de persuasão e e esse é o nosso show tenham cuidado conforme vocês vão embora porque quem sabe o que pode rastejar pela escuridão é também tenho a certeza de pegar o fly quando vocês saírem da da câmara de comércio de poços springs é suporte é é o os negócios locais assustadores uhul agora eu quero ouvir palmas clap clap pô foi divertido cara eu fico espantada com a quantidade de coisas diferentes que esse jogo consegue nos trazer diz diz obrigada cara ah onde que acabou eu não queria fazer isso novamente então o que nós iremos fazer agora bem eu estou indo para casa eu angus está fazendo jantar e eu estou indo assistir filmes de terror posso ir é mais um encontro oh o que vocês estão fazendo ah espero que não tenha terminado o dia é a câmera do comércio o pessoal da câmera de comércio vai fazer um buffet no hampanter eu tenho que eu tenho meio que tem que ir coisas de negócios eu odeio isso mas você é boa nisso é uma dessas coisas podem ser verdade posso ir não ok bem goodnight night cada um segue o seu rumo e eu quero continuar eu quero explorar mais isso é que lixo posso sprintar linda de assustadora um sequestro vocês estão vendo isso eita porra what the oh meu deus ei alguém cara eu perdi o resto dos eventos merda volta pra casa oh meu deus deu ruim deu ruim deu ruim galera é cansada 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 onde diabos foi ele foi merda vai dar ruim vai dar merda ah ele passou aqui sapatinho não consigo passar ou não conseguia prova provavelmente o resto da área era fechada por isso que eu acho que eu não conseguiria continuar andando você fica só ah ah minha tia mãe vai vai pra casa tem um cara ali na na colina ele sequestrou uma criança ele parecia um fantasma um fantasma alguma coisa tipo isso mãe você não deveria estar aqui fora fazendo seja lá o que for que você estiver fazendo não não ninguém deveria estar aqui fora mas tinha um cara caraca pela primeira vez tá começando o terror da parada eu iria eu iria dar uma carona pra você pra casa não mãe agora eita porra não consigo pular não consigo eu tô lenta acho que eu tô tendo outro pesadelo olha aí eu não consigo voltar tá vendo eu não consigo voltar eu avanço e não consigo voltar tá vendo eu só consigo eu consigo correr um pouquinho só vou até aqui deve estar tendo um outro pesadelo eita cara deu ruim deu muito ruim ah mano eu não consigo mesmo voltar vai 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 ó eu tô apertando não vai ó e do quase se feou meu deus que medo só pode ser um pesadelo né mas caraca meu dá medo do mesmo jeito nossa não pensei que esse jogo teria um que de ter um ou não isso é um poço vou morrer eita não aconteceu nada mor verdor acher hum 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 Legenda por Sônia Ruberti